O que é o importante glória? Os irmãos ainda permaneçam de fé Aleluia, Lutado, seja em nome do Senhor Jesus Coloca a mão assim no outro do teu irmão Aleluia Ministra a bênção da vida dele Nesta manhã Ministra a cura, ministra a libertação Aleluia, porque Aleluia não que lá de São Paulo Para não ver nada que hoje vai ser pra fé A glória de Deus Sobre este lugar A glória de Deus Aleluia Senhor, meu Deus e meu Pai O meu Pai, até que o Senhor me ajudou O meu Pai, o meu Pai Agradeço em Deus do céu O meu Pai, pela bênção O meu Pai, pela maravilha O meu Pai, pela rica, oportunidade O meu Pai, de saque hoje O meu Pai, por poder, meu Exaltar e glorificar o teu Santo nome O meu Pai, por poder, meu Pai O meu Pai O meu Pai Oh Deus do céu Eu te encontro, mas cada coração me apaga esta manhã Eu não sei a necessidade, quando eu sei o meu peito, o meu medo está passando Mas o Senhor é Deus, que conhece, em nome do Senhor Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Louvado seja o nosso Senhor Jesus Aqui agradeço minha rica oportunidade E com muitas palmas para o Senhor de novo, esse meu mensageiro Muito para apagar com o mercado do trabalho E o nosso dia de dia é primícia